Eita, cuzão! Jogos com os melhores preços e as melhores promoções é só na Banda Our Stars. Confere aí, clã. Desgraça. Vai, desgraça. Bala, galera, bala, bala, bala. Cala a boca do vídeo. Bora, bora, bora. Tá gravando também, né, Joshua? Vai, então vamos lá gravando agora. Vai, vai. Bala, galera! Duas vezes que eu faço isso. Só que delícia, cara. Momento de silêncio. Ih, aí. Mano, o que que ele fala, Xeré? Mais um vídeo. Dessa vez, galera, trazendo o 3x8. Mentira, não é monarque não, mas o Thor serve. Serve não? Não, não serve não, cara. Serve não. Vambora, caralho, que eu tenho que fazer meu almoço! Tô jogando que eu tenho esse título aqui, o Joshua vai gravar porque ele precisa... Não, Joshua vai fazer almoço, que ele tem que ir pra faculdade, o Xeré que vai trabalhar e eu estou aqui fedendo, eu quero tomar banho. Vamos lá. Ó o meu almoço. Se você não conhece... Bora, caralho. Ó, quem ficar em último é o pior, quem ficar em primeiro é o melhor. Só vai. Pronto. Ó, comecei a golpesar em shot! É o quê? Pera aí. É o quê? É o quê, Nigra? Ê, Xeré que tá voando! Ê, hack, hack, cadê ele, cadê, cadê? Ó o Xeré Go! Tá voando na base aqui, ó, tem um cara aí, ó. O Xeré Go tá voando, voltou! Ah, nasceu, acabou, acabou. Acabou o lag. Ô, mano, eu sou muito bom, eu sou muito bom, Tom. Já começa com um piscin' shot de 3. O cara passou por tu, Xeré, que tu não tá vendo? O cara entrou na base aqui. Não, não tá entrando não. O cara passou por ele com menos, velho. Ué, o cara tá morrendo na base! O cara tá morrendo na base, velho! Ele tá morrendo na base! Mata a porra, que viagem é essa, velho! Tem hack! Eita, desgraça! Tem hack na sala, azedou. Cadê o hack? Não tô vendo ninguém. Ele tava com o escopio aberto, pô. O cara passou por ele, ele não viu o telefone. Mentira, mentira. Ah, meu Deus, mano! O Tom tá morrendo aqui, Tom. Eu tô tentando matar os caras aqui, mas não dá, cara. Já tem eu, na partida. Oh, me respeita, velho! Ah, mano! Mandei ao vivo, hein! Ah, comecei a morrer, agora que nem é uma doença mental. Tá bom, tá bom. Dois caras ali, que eles são de hack, ó. Eu não sei o que é que o diabo é o que é que eu atiro. Meu Deus, eu tô doente! Meu Deus, me ajude, Senhor! Sangue de Jesus tem poder! Faz o inferno estremecer! Eu não sei o que eu atiro, velho. Para de fazer danos aí, velho. Eu não sei o que eu atiro, velho. Toma, desgraça, falece! Me ajuda, xereco! Bora, xereco! Uá! Oita porra! Tá dando um ataque nicho. Ai, aaa! Ataque nicho! Bora, cara, imbora, xereco! Tamo aqui embaixo, é nóis! Nós domina esse caralho, moleque! Vai, xereco! É xereco, é nóis! É nóis! É nóis! Aqui, olha, nóis matando tudo, moleque! Não deixe pro Thor, não! Não deixe pro Thor, não! Para de fazer dano, velho, vai! Eu tava na base! E o arrombado me derrubou, tá certo! Só minha bala, só minha bala! Então podia ser escrito do Thor, essa desgraça! É verdade! É a casca que o Preto tá arrombado, eu vou pegar aquele cara! Aquele cara aí, tá vindo! Vou botar outro ful! É nóis que enxode aqui, ó! Ah, preto, velho! Meu Deus, tenho! Ah, namorou! Eu perdi daço! Meu Deus, fui estuprado com sucesso! Nossa, tem um... Tem um ali em cima da base, velho! Tem um ali em cima da base, ó! Nossa, tamo no mega porco! PES! Nossa, viado! É a CPS de 5, cara, agora aqui! Eu errei! Nossa, explodia a cabeça de um cara! É ter colocado mais tempo, só! Minha 4, nega ali, tá ligado? Tenho colocado uma meia hora! Ai, 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 ai! Tô me fazendo! Ai, não! Ai, não! Ai, não! No jogo do PCJ! É o quê? É sério? Eu sou o God desse jogo do PCJ! O que é que faz todo mundo de faca? O que é que faz todo mundo de faca? O cara vai ficar boladão! Só vale matar ele na faca! Só mata ele! Só mata ele na faca! Não mata! Nem mesmo, nem doxa! Só o Godão na faca! É, tem que avisar que os caras começam a matar nós dois aí! Não, não é normal! Não, menina! O Toque falou, ó, xereco! No meio do jogo você começa a dar facada! Ó, eu falei que é boa noite! Claro, velho! Ó como ele vai! Ai, ai, meu... Como assim, Toque? Como assim tu morreu 3 vezes, Toque? Meu Deus, não tem como, mano! Rapaz! Nós é zica ou não é zica? Nós é zica demais! Eita porra, vai morrer com o Jocha! Ah, velho maluco! Toque fica na base, mano! Sai da base, Toque! Eu fico na base do que, mano? Toa ele! Nossa! Pistercau o PC Shot! Dei PC Shot, viu? Eu dei PC Shot de 4! Dois! Tequei um PC Shot! Tequei um PC Shot! Tá bom demais! Você tem que dar uma de 4, que não é o Jocha! Pô! É! Não, o Jocha, quem gosta da PC... Eu dei de 4! Quem gosta da Liga 4 é o Jocha! Como assim? Me ajuda! Tô vem aqui embaixo! Alguém vem aqui embaixo pra ajudar! Ah, velho! Morre! Ah, velho, sério isso! Toi 19, 5! Eu tenho que cair na base! Ó, velho! Cada um marca um lado, velho! Pronto! É! Porra de marca um lado, rapaz! É cada um por si e cada um por todos! A vida não é fácil para quem tem... Ficar Lobos! Olha o Tereco! Velho, eu odeio essas Snipes que parecem... Elas tem barulho de... Snipes que não mata, mas você paga com uma bala, velho! Meu Deus, me ajuda! Olha isso, velho! Essa Snipes me mata com uma bala, cara! Eita, caralho! Vou pular o TRIKJode agora, moleque! Tá com a merda! Velho, me explica por que essa Snipes me mata com uma bala, velho! Ele é meu Tereco, não! Ah, eu sei qual é! É a PSG, né? Não, porra, aquela... Ah, esse maluco aí, essa daí, ó! Que aparece dourada na tela aí, ó! Ai, meu Deus! Olha o Tereco, mano! É a Elite, mano! O Tereco mata com um Tereco! Pô, então, bora morrer aí, né, mano! Mas? Só se tu quiser, tu vai dar uma fábrica de morte aqui! Mas vai matar por querer aqui, só pode! Bora, Tereco! Vai, Tereco! É tudo teu aí, Tereco! Ai, meu Deus! Meu Deus, cara, velho! Só pode, Tereco! Meu Deus! Vem, Cereco! Vem, Cereco! Volta aqui, que bagulho tá louco aqui! Esse cara não me bombala, velho! Eita, p***! Tereco! Tomou não! Ah, sério! Ah, mano! Toma em passos, já, mano! Essa Snipes aí que parece uma 12, cara! Só um fude mesmo! Irmão, a questão tem que ir com o Josh ali, né? O Josh até que eu passo a faca! Um bom Josh até agora! É isso aí mesmo! Bota, Josh! Matei, matei, matei! Tem mais um ali, tem mais um ali, ó! Mais um ali, tem mais um ali, né? Olha a combinação dos caras! O Tec, com os paz a paz! Vai de Degrado! Estratégie! Nada mais justo, né? Eita, p***! Olha aí, cinco Eita Negos subindo aqui, ó! Pega, pega! Pega, pega! Meu Deus! Ah, mano! Ó, mano! Ó, mano! Espoluto no 7 go! Ah, mano! Vamo, 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 vamo! Qual foi? Ai, meu Deus! Olha esse cara, mano! Com essa Snipes aí! Tá vendo? Essa Snipes faz barulho de Snipes que não mata, mas você morre com uma bala, velho! Tá ligado que a Snipes tem um som, né? De Snipes que mata e Snipes que não mata! Tô ligado! Essa aí faz barulho de Snipes que não mata, velho! Da onde, mano? Eu não tô vindo não, cara, meu amigo do céu! Olha o cara aqui com ataque pilético! O maluco na base destruiu! O cara com ataque pilético na base, mano! Tomou remédio, caralho, a gente jogava arrombando! Caralho! Ninguém tá girando, velho! Mas ele tá lá rodando que nem um bicho pirueta aqui! Ninguém, ninguém tava nem aí pra ele, né? Ele tava rodando aí, eu passei! Os caras ficando no single porque o single matou Sherek na faca, como assim, cara? Isso! Kiko single! Fica o single, eu vou te matar! Será que você tá matando a faca? Não pode faca! Porra, cês tão trolando na gameplay, caralho! É modo knife, é modo faca não! Vê que olhou! Minha puta! Vai! Ai! Espera aí, porra! É briga de faca aqui! Ai! Tá ruim, tá ruim! Não, foi quem que tava aqui! Foi o total desgraça! Só atrapalhou minha briga de ninja ali, cara! Ah! Estou erando tudo agora, mano! O Takala Mini X1 aqui não está de raio! Tô morrendo de um lado pro outro! Falta dois minutos! Falta dois minutos! Meu Deus, mano! Comecei a... Meu Deus! Olha o single, mano! Onde é que esses caras tão de campers, mano? Quem sabe? Tudo saindo da nossa base, saindo da nossa base! Nossa, não acerta mais ninguém, velho! Não acerta mais ninguém! Quem? Me forda aí, lixo! Mas travou o somário que foi atirando o cara! Ai! Estou empurralado, pô! Estou chegando, tô! Estou chegando, tô! Estimulado que eu estou chegando! Matei todo mundo pra mim! Fiquei! Fiquei! Fiquei, porra! Fiquei, porra! Fiquei, porra! Fiquei, porra! Fiquei, porra! Fiquei, porra! Fiquei, velho! Só o gordão! Vocês estão trolando, velho! Serião! Ah, o cara vai ter uma faca, velho! O cara vai ter uma faca, velho! Não vai ter uma faca, velho! Opa, TK1! TK1 já sabia! É esse aí! É esse aí! Eita! Vou te ajudar! Vou te ajudar! Ai, ajudei! Toma aí, ó! Meu Deus! Toma uma facada no burro! Ali sim! Fazer 40! Vai, 40! Não! O cara tava em suas costas, tá ligado? Eu vi! Eu virei, mas tipo... Single vem correndo de lá com a... 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 A peixeira na mão e deu só um monte! Ai, tu! Ah, bem sério! Ah! Tô fazendo essas naves, mano! Ah, só três dias pra nascer, velho! Tem que descravar! Ah, embaixo, 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 embaixo! Três dias pra nascer! Ah! O cara veio daí! Velho, esse maluco não morre contigo! Ele não... Ele não tomou um tiro e não morrer, velho! Ah, esse cara deve ser hack! Tem um gordão aqui também! Não morre com um tiro! Um gordão arrombado aqui! Não! Esse maluco dessa snap... Dessa snap doente aí! Ele não morre com uma bala, velho! Não morre com uma bala, velho! Não morre! O maluco não morre com uma bala, velho! O maluco não morre com uma bala, velho! Já foi três, nigga! Oh, mapeão! Vai, clã! Vai, clã! Vai, clã! Vou passar aí tudo, ó! Passar aí tudo, ó! Vai mesmo! Vamos aí! O maluco não morreu com uma bala nunca, velho! Nossa, eu surtei cinquenta balas, cara! Ele nunca morreu, velho! Com uma bala, velho! Ah, velho! Esse maluco é muito... Mentiroso, velho! Olha como ele vai! O que é isso, Thor? Olha aí, Thor! O quê? Ah, velho! Tá de brinque, né? É o quê, nigga? É o quê? 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 Eu só tava com raiva do maluco, ele não morreu nem com uma bala nunca, velho! Tomei DC, só o de brinques! Tomei DC! Tomei DC! Tomei DC! Tomei DC! Tomei DC! Tomei DC, Xereco, não, você tem que matar todo mundo na faca! Aí eu falei, não, de boa, meus parceiros! Eu não entendi porquê, agora eu tô entendendo! Eles estão querendo degrini a minha imagem! Mas eu não mereço isso! Vou ter isso aí, galera! Eu sou pro R9! Deixa aquele like do vídeo pra fortalecer, daquela moral, canal dos caras na descrição! E os caras gravaram também, de hoje até gravou pelo menos! Xereco não, que foi o cachorro dele que tava jogando, mas é nóis! Vamos junto! Valeu! Fui! Fui!